E aí, cara? E aí, cara? No microfone, Jota? E aí, cara? E aí, cara? É um programa que vai ao ar sempre que for possível aqui no YouTube e nós vamos entrevistar as principais bandas do cenário underground nacional. Entrando pra vocês, Vitor De Sante. E esse é o Igor Podrão. Estaremos no primeiro programa com essa banda. Você conhece? Conhece, cara? Não, não. Putch Hammer, né? Putch Hammer, cara! Estaremos perguntando coisas que realmente vocês ainda nunca viram. A banda você conhece. Agora vocês vão conhecer os músicos. Aguardem! E aí, cara?